Boa noite, galera. Essa é de rir. Eu já me matei tanto com Photoshop para descobrir determinada cor que eu usava uma ferramenta lá dentro do Photoshop e eu nem sabia que existia essa no Mac. Mas aqui tem. O Digital Meter. Ele informa lá para você a cor que está rolando. Entendeu? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou rolando o mouse aqui. E as cores estão aparecendo aqui. Aqui em cima, aqui no meu monitor. Eu vou passar aqui, bem aqui na App Store. Está vendo? Ele usou essa cor aí, bem forte. Então eu vou usar esse tipo de cor aqui. Ele vem dentro da cor mesmo, amplia e traz aquela cor para você. E aqui eu posso botar outros tipos de buscas aqui. Relacionado à cor. Ele te dá toda essa facilidade para você descobrir qual é a cor. Entendeu? Às vezes a gente está lá se matando. E o Digital Meter faz isso aqui para a gente sem nenhum esforço nenhum. Está vendo? E aí você vai lá no Photoshop e aplica essa outra cor lá para fazer, sei lá, um logotipo. Algum outro tipo de coisa que você estava querendo usar. Está vendo? O Photoshop é o Digital Color Meter. Grande abraço a todos. Se estiver gostando, se inscreve no canal.